Jair Bala, é hoje, jogadores do Brasil, jogadores falando que é importante vencer, né? E você vai falar depois se o time tá certinho pra esse jogo. Vamos à reportagem de Isabel Guimarães. A emoção de Tony resume o momento. O América precisa se cuidar pra não sair machucado do Brasileirão. Ficar sufocado na lanterna do campeonato parece um pesadelo, mas é a vida real. O futebol e a vida é muito parecido. Nós pegarmos exemplos da vida lá fora, sejam situações de problemas pessoais, problemas de saúde. Como é que a gente reverte essas situações? É ficando em depressão, ficando com um peso negativo, um peso emocional dentro de nós negativos? Ou é levantando a cabeça, indo à luta? Comparando com a vida, ganhar virou necessidade básica, do mesmo jeito que comer. E a fome de mudança vai ter que ser grande. O América está a sete pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Figueirense. Iluminar os pensamentos e se amarrar em novas perspectivas. Essa é a lição do coelho. Aproveitar os pequenos prazeres da vida, sim. E se alimentar do que vier de bom. É muito duro a gente pensar que pode acontecer. O contrário, né? A gente colocar tudo no água abaixo do que a gente fez no ano passado. A gente vai dar a volta por cima. A gente vai conseguir sair dessa situação. Não vamos ficar nessa zona incômoda. A gente vai colocar o América... A gente vai manter o América na Série A esse ano. É isso aí. Daí, pá. A emoção do Tony, a experiência de guerreiro e tudo mais, as modificações do Sérgio Vieira. Tem que vencer. Vai dar certo, porque os jogadores estavam contundidos realmente. E estão voltando esses jogadores. E o Tony é um excelente profissional. Se identificou demais com o América. Certo? E é um excelente jogador e está voltando agora. Tenho certeza que a partir de hoje, a partir de uma vitória de hoje, nós vamos colocar o treino nos trilhos e vamos embora. Não só nesse campeonato, como também no brasileiro. E eu vou aproveitar também e mandar um beijo para a Naná. E aquele dia, a Naná é uma brevisão para você. E o América vai... Vamos lá hoje. Hoje eu quero 2, hein? 2x0 hoje. Zair, como eu defendo o futebol mineiro, vai dar o coelhinho desmamado. E tem o seguinte, hein? A partir da vitória de hoje, não pegar o São Paulo caído que perdeu. Ou não arregaçar lá dentro também. Isso, é confiança. Assim que eu gosto, Zair. Confiança na vitória, trabalho e tudo mais, credibilidade, que o Jair sempre teve com o jogador. Eu estou falando de você, Zair, mas estou falando da multidão.